Agora vamos apresentar o abdominal duplo. Abdominal tem várias formas de se executar. Eu vou demonstrar três formas diferentes da gente estar fazendo o exercício de forma certa, correta e segura. A primeira delas eu vou fazer da forma tradicional. Senta na prancha, apoia o seu pé na alça de segurança, flexiona, cruza o braço na altura do peito, e levanta o corpo até 45 graus. Executa controlando a respiração, puxando o ar na subida e soltando o ar na descida. Dessa forma você executa o abdominal correto com segurança. Uma outra forma de se fazer é o invertido, onde eu deito ao contrário, seguro as alças de segurança e elevo a perna até 45 graus. Trabalhando a parte inferior do abdômen. Outra forma segura de estar se trabalhando também o abdominal. A terceira forma eu vou concentrar o exercício exclusivamente na parte supra do abdômen, que é a parte aqui de cima. Para esse exercício eu não subo o corpo inteiro, apenas um pouquinho. Então apoia, pés na alça de segurança, flexiona o corpo dobrando no meio do ventre. Então subiu, curtinho, desceu, curtinho. Controla a respiração puxando o ar na subida e soltando na descida. Essa é a terceira forma e mais intensa de se fazer o abdominal.